É o bicho, Burila Azevedo, derrote São Paulo, não tem jeito Essa mina falou que me ama, saindo dela Ela falou que eu tô a mina É o que? É isso aí Ela falou que é minha mina? Falou, falou pra mim Tranquilo, eu só tô patrocinado Demorou Vai Vai malandra, tu não me engana falando que me ama Ai menina, para com isso de falar que é minha mina Ai malandra, tu não me engana falando que me ama Ai menina, para com isso de falar que é minha mina Vem junto comigo que eu vou te patrocinar Se quer andar bonita, um pai aqui vai bancar Tomando reais, mas o cabelo se arruma Vai na manicure e capricha na unha Então te pego as 10, fica pronta e não se atrase Vai continuar comigo e mais tarde, hidromassagem Se dane Olha o jeito que for Vamos lá E pra comemorar a gente estoura um chandão Jantar a luz de velho e ouvindo nosso som Curta seu momento e aproveite a sua vez Não sou de uma mulher só, o pai é bravo e tem mais três O pai é bravo e tem mais três Mais três Mais três Então calma, vai Ai malandra Tu não me engana falando que me ama Vai Ai menina, para com isso de falar que é minha mina Vai Ai malandra Tu não me engana falando que me ama Ai menina, para com isso de falar que é minha mina Vem junto comigo que eu vou te patrocinar Se quer andar bonita, um pai aqui vai bancar Toma mil reais, mas o cabelo se arruma Vai na manicure e capricha na unha Então te pego as 10, fica pronta e não se atrase Você vai ficar comigo mais tarde, hidromassagem Vai Hidromassagem E pra comemorar a gente estoura um chandão Jantar a luz de vela e ouvindo nosso som Curta seu momento e aproveite a sua vez Não sou de uma mulher só, o pai é bravo e tem mais três E pra comemorar a gente estoura um chandão Jantar a luz de vela e ouvindo nosso som Curta seu momento e aproveite a sua vez Não sou de uma mulher só, o pai é bravo e tem mais três Vai, malondra, tu não me engana falando que me ama Vai, menina, para com você de falar que me amina Vai, malondra, tu não me engana falando que me ama Vai, menina, para com você de falar que me amina Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, malondra